Só a primeira noite do Piauí Moda House levou originalidade e regionalismo à passarela. Moda e originalidade, não há nada mais atual. Cada marca tem que ter algo diferente para poder apresentar e causar esse desejo da gente poder consumir. Uma mostra do que o Piauí faz, da moda autoral, no mercado da moda como um todo. É o maior evento de moda do Piauí, por onde passam as tendências, as novidades de um dos mais importantes segmentos para a economia nacional. O Piauí Moda House fala de autenticidade, talento, criatividade, no Laude Sebrae, palestras e talk shows. Como uma marca de moda autoral nordestina pode conquistar o mercado nacional? Os segredos foram revelados por Daniela Falcão. Nenhuma região tem tantas rendeiras, crocheteiras, bordadeiras, artesãs especializadas em palha. Um setor que no Piauí, no Brasil, emprega e dá um sustento para milhares de pessoas e serve como elemento de expressão da criatividade do nosso povo. O Sebrae iniciou os desfiles com a marca Recaseando, que trabalha com artesanato sustentável. Grota, que trouxe a coleção Flor do Cerrado, roupas com texturas diferenciadas e aplicações de flores e laços. Madame Z, uma marca clássica, sofisticada na modelagem. O destaque foi o balonê Pamelas. Trouxe a coleção Riviera, com o frescor do verão europeu. Esse ano, o Sebrae está apoiando 10 empresas de moda locais aqui do Piauí, entre acessórios, moda casual, artesanato, mas todos ligados à moda. Um evento que contou com a participação de marcas internacionais, como a Audi. A Audi tem tudo a ver com modernidade, com moda, com luxo, sofisticação, então a gente uniu essa ativação de marca da nossa loja com um evento de moda que tem tudo a ver. É de grande importância para fomentar o comércio da moda, fazer essa economia girar. Esse evento é um orgulho para a gente, com o tema esse ano de originalidade, ele traz esse diferencial do que é nosso, do que é da nossa terra. Uma das principais novidades do Piauí Moda House este ano é o Salão de Negócios. Aqui, empresários de vários segmentos ligados à beleza, moda e tecnologia puderam finalizar negócios e intensificar o networking. As nossas peças são autênticas, originais, peças da moda. É a marca renomada, é a marca que está sempre inovando, é a marca que está sempre no meio de tudo. Tudo quanto é evento, a gente está sempre no meio de evento. Estamos no mercado há mais de 100 anos e, assim, quando você fala em qualidade e também em preço acessível, a gente está falando de avó. A gente traz junto a esse evento que é o Piauí Moda House a originalidade. E a nossa empresa tem tudo a ver porque a gente enfatiza a essência, a identidade de cada um. O desfile da marca Zoca trouxe a beleza das riquezas naturais e culturais, os mistérios e belezas do Piauí com a coleção Chão de Lar. A Cláudia Joias mostrou a coleção Deslumbre, com peças para mulheres elegantes e versáteis. A Kempfi trouxe a coleção Finkbold, uma combinação ousada e inovadora de estilos e tendências. A Via Corpus apresentou a coleção Origem, uma linha de roupas que celebra a essência da regionalidade. A marca Gisele Pimentel trouxe a nova coleção. O desfile buquê foi uma celebração da diversidade feminina. Encerrando a primeira noite, Piauilismo, o desfile vivências de um povo. Moda que trouxe a essência vibrante do Piauí. Originalidade, mais do que nunca, é o que a gente precisa. E quando a gente fala em originalidade, a gente não pensa só no nosso local, mas a gente pensa no mundo de uma forma geral. É bacana o Piauí Moda House trazer essa possibilidade das pessoas se reprojetarem em seus negócios. O próprio empreendedor, ele se veja como alguém que precisa abraçar as oportunidades de um evento como esse, onde tem um público circulante. Olha só as ofertas de aniversário do Mix Mateus, chegaram com tudo nessa quinta-feira. Encha o carrinho com produtos.